Bom dia. Vamos falar de um tema bem interessante e curioso ao mesmo tempo. Eu sei que está pertinho do almoço, então vamos alongar muito aqui. Quando a gente submeteu essa talk, o pessoal da organização até falou assim, poxa, me explica exatamente onde está o DevOps nesse contexto. Porque são duas áreas meio que distantes e, de repente, elas estão se conversando de alguma forma. Aí eu expliquei. Basicamente, é um projeto que a gente fez lá na universidade. A gente tem uma bancada. Em cima dessa bancada, a gente aplicou várias tecnologias de DevOps e Big Data para a gente poder viabilizar o projeto, em específico o projeto de doutorado da Simone. E, com isso, a gente conseguiu resultados bem interessantes, principalmente na questão de economia de tempo. Principalmente em sistemas biológicos, você precisa ter uma bancada extremamente complexa, com variáveis, muitas vezes, que não se tem muito controle. E, várias e várias vezes, esses sistemas têm várias falhas. E, muitas vezes, para se recuperar de uma falha, é somente reconstruindo outro sistema do zero. E, daí, várias vezes, pessoas atrasam o doutorado, atrasam suas pesquisas. E, a gente conseguiu usar o DevOps e o Big Data para poder mitigar esses efeitos. Então, basicamente, o nosso background, Eu sou engenheiro de software da UNB, trabalhei na Caortic, fiz mestrado na Engenharia Mecânica, na UFSC, e, atualmente, trabalho como engenheiro de dados na Dynamox. Bom, eu sou a Simone, então, eu sou doutora em Engenharia Química, bem recente. Fiz mestrado em Engenharia Química também, lá na UFSC, e a minha formação base é Engenharia Ambiental, então, por isso, o Bio aqui, que a gente tentou associar todas as coisas. E eu sempre busquei trabalhar nessa área, especificamente com o tratamento de resíduos. Então, hoje, a gente tem essa grande preocupação em tratar resíduos, gerar valor desses resíduos. E a gente buscou auxiliar aqui as tecnologias, auxiliar a TI junto com o tratamento de resíduos para desenvolver um processo que possa, justamente, no futuro, sair daquela escala de bancada, sair da pesquisa e viabilizar a aplicação dele. Então, por que disso tudo, né? Hoje, a gente sabe que existe aquela grande preocupação com a disponibilidade dos recursos hídricos, que eles existem, sim, mas a qualidade deles não é tão boa. E existe também aquela grande demanda por consumo. À medida que aumenta o crescimento da população, há um maior consumo, tanto pela população, quanto pelo meio industrial. E isso, consequentemente, gera uma quantidade gigantesca de resíduos. Esses resíduos, eles precisam ser dispostos adequadamente. Eles têm um alto potencial energético e esse potencial pode ser aproveitado se a gente desenvolver processos de engenharia que viabilizem não só o tratamento deles, como se aplica hoje naquelas tecnologias de fim de tubo, que se chama, mas que a gente consiga recuperar e extrair o valor energético deles. E é justamente nesse sentido que surgem esses sistemas bioeletroquímicos que a gente fala aqui. Então, o que são esses sistemas bioeletroquímicos? Eles unem um pouquinho de eletroquímica que a gente viu lá no ensino médio. Por exemplo, a maioria de vocês devem ter visto lá a última vez. que ele usa aquele conceito das pilhas, conceito de eletroquímica das pilhas, porém, as reações que acontecem ali, elas não são mediadas por compostos químicos, e sim por bactérias. Então, eu tenho aqui o bio e o eletroquímico formando esses dispositivos aqui bem interessantes, que eles permitem você tratar um resíduo, gerar eletricidade nele e utilizar essa eletricidade para outras aplicações, como, por exemplo, a dessalinização da água. Então, aqui, são diversas as aplicações, desde o tratamento dos resíduos, então, eu coloco o lixo, as bactérias vão lá, vão converter esse lixo em eletricidade, até dessalinização, recuperação energética no espaço. Inclusive, esses estudos surgiram com as pesquisas da NASA, visando tratar o resíduo que os astronautas geravam quando eles estavam lá nas naves espaciais, e assim por diante. Até a recuperação, por exemplo, de compostos de alto valor agregado, compostos orgânicos em geral. Então, como que funciona aqui? Só para vocês entenderem um pouquinho como é que acontece a geração de energia, que é aqui que a gente vai monitorar usando os sistemas de Big Data. Eu coloco o resíduo aqui, tenho bactérias, que são bactérias que convertem aquele resíduo em elétrons. Então, aqui acontece a reação de oxidação. Esses elétrons fluem através de um circuito, e aqui no cátodo vai acontecer a reação de redução, que eu posso ter também outro grupo de micro-organismos. Isso aqui vai gerar uma diferença de potencial e vai produzir uma corrente elétrica que passa ali. Ah, mas e como que eu posso dessalinizar a água, então? Se eu separar esses dois canais por um par de membranas de troca iônica, essa diferença de potencial vai fazer com que os rios migrem para os canais adjacentes. Então, assim, eu tenho um processo que é similar à eletrodiálise, só que, em vez de eu estar imputando eletricidade externa, eu uso a própria eletricidade do meu sistema para estar fazendo o processo de dessalinização. Só que esses sistemas são bem complexos e a tecnologia está em fase bem inicial. Então, existem infinitos desafios para que a gente viabilize a comercialização delas. Desde a transferência dos elétrons ali, para fazer com que essas reações estejam menos perdas, até, por exemplo, o desenvolvimento de ferramentas para controle e monitoração desses processos, buscando a robustez e estabilidade operacional. Por quê? Porque eu estou trabalhando com um sistema que gera eletricidade e isso precisa ser monitorado. Como eu trabalho com dados elétricos, eu preciso que isso seja monitorado de forma constante, porque ele é um indicador direto da saúde do sistema, como a gente vê aqui. Então, os principais parâmetros de monitoração são os índices de qualidade da água, que tem todas aquelas variáveis, desde o pH, temperatura, condutividade. Os parâmetros biológicos, por quê? Porque as reações são mediadas por micro-organismos, então eu preciso saber se eles são ativos, que tipo de micro-organismo que está ali dentro fazendo a reação. E os parâmetros eletroquímicos aqui, então, que são os indicativos da saúde do sistema e são os parâmetros mais acessíveis para a gente estar monitorando também. Então, se a gente for observar aqui, são dados de diversas fontes que vão estar sendo gerados ali e precisam ser monitorados para que a gente consiga, por exemplo, tirar insights e prever o comportamento do sistema. Por quê? Porque eu estou trabalhando com o processo biológico e, devido a essa sensibilidade, se eu não monitorar, eu posso ter um problema lá e não identificar rapidamente aquela falha e posso ter o meu dead do sistema. Então, eu tenho que reiniciar ele novamente, do zero, um sistema que demorou seis meses para mim ter um startup. Então, aí a importância dos sistemas de monitoração. Então, como que seria se a gente pensasse em escalar, especificamente esses sistemas que dessalinizam a água? Essas pilhas, elas produzem baixa potência, elas ficam em torno de 700 milivolts. Então, para a gente escalar, por exemplo, eu preciso de uma potência de 35 watts, por exemplo, o ideal seria eu dimensionar conjuntos, contendo várias pilhas em cada conjunto. Então, isso aqui, se para cada pilha, por exemplo, eu precisar de um sensor, aqui, eu consigo, através do número de sensores que estão conectados no sistema, dimensionar a potência dele. Aí, se para cada pilha, então, eu tiver um sensor, eu consigo calcular a quantidade de dados que vão estar sendo gerados por sensor que eu tenho monitorando o meu sistema. Então, aqui, a gente desenvolveu essa equação que relaciona o volume de dados com a potência de projeto do sistema. Aqui, nessa equação, nós vemos os dados eletroquímicos, que relacionam ali a potência com a resistência interna e a tensão de saída do sistema. O coeficiente FS, que é muito importante, ele está relacionado com a frequência de amostragem. Então, como eu falei, a gente trabalha com dados elétricos, usa altas frequências de amostragem, intervalos menores que em um segundo. E nós temos outro coeficiente B aqui, que é o espaço ocupado por cada ponto amostrado no sistema. Então, a partir disso, a gente tem esse gráfico aqui e esse gráfico, ele nos dá essa relação. Então, aqui nós temos dois casos. Se eu tiver um sistema que foi dimensionado para gerar baixa potência, eu consigo fazer a monitoração dele e o processamento dos dados usando ferramentas tradicionais. Porém, se a potência requisitada é maior, eu preciso, maior que 8 gigas, 8 gigas, que foi mais ou menos o critério que a gente adicionou, que é a capacidade de processamento da memória RAM de um computador, eu preciso de ferramentas inovadoras para estar monitorando esses sistemas. E daí surgiu a ideia aqui, então, das plataformas de Big Data, porque elas são resilientes, são escaláveis, elas permitem uma visualização de modo dinâmico, processamento em tempo real e assim por diante. Então, aqui, essa proposta, ela foi publicada por nós, agora é recente, nesse artigo que é da revista Watersize Technology, é uma revista da Associação Internacional da Água e a gente explica direitinho aqui os detalhes de como foi chegado nesse questionamento e como que a gente chega numa proposta de uma plataforma de Big Data para monitorar sistemas dessa natureza. O acesso está livre até o final desse mês, então, quem quiser interesse, entra lá no site da IWA e pode consultar o artigo. Então, a partir disso, a gente pensou nessa estrutura e a gente montou uma bancada experimental que a gente precisava dar o start lá no nosso reator. E nós montamos, então, esse sistema de monitoração que nos permitiu um maior ganho de tempo com relação ao processamento dos dados e identificação de falhas e assim por diante. Então, aqui só para vocês entenderem, a nossa pilha aqui, o sistema operacional, a gente tem uma pilha com um bioanodo e um biocatodo, então, nós temos bactérias que fazem reações de oxidação e redução, elas geram uma DDP aqui e fazem o processo de dessalinização consequentemente. A bancada experimental foi construída a baixo custo porque a gente tem poucos recursos para pesquisa, e o nosso sistema operacional, ele era composto por sensores e usava microcontrolador Arduino. Então, aqui a gente tinha dois sensores principais, um voltímetro para medir a tensão de saída do sistema e nós tínhamos também o condutivímetro porque a gente precisava medir a eficiência de dessalinização através da diferença de condutividade aqui no canal de dessalinização. E isso aqui estava sendo monitorado, acoplado por um sistema de aquisição e processamento de dados que vai ser explicado agora pelo José Pedro. Então, a Simone chegou para mim e falou de todos esses problemas, demorei para entender, mas, de pouco em pouco, eu fui vendo várias oportunidades de a gente utilizar todos os nossos conhecimentos de DevOps e Big Data para poder acelerar esse tipo de solução, até mesmo viabilizar, porque a gente viu que cada vez mais tecnologias envolvendo biologia e química são fortemente acopladas a tecnologias de software e Big Data e DevOps. Inclusive, chega a ser algo crítico. Tecnologias só vão existir desse tipo se a gente tiver uma parceria muito forte com o sistema de software. Então, a gente fez uma rastreadibilidade justificativa de Big Data os vários Vs que a gente fez no sistema. A gente viu que esses Vs estão inseridos fortemente nesse sistema. A gente pensou, vamos projetar uma arquitetura de Big Data. Esse tipo de arquitetura é algo até meio que consolidado. Então, a gente tem dispositivos, sensores de um lado, e eles mandam dados para um grande barramento, um pipeline de ingestão de dados. Nesse caso, a gente utilizou o Kafka. Depois disso, a gente tem um grande processador de streams que vai processar esses dados. Esses dados podem ser guardados dentro de um banco e podem ser disponibilizados para APIs, micro-serviços, e depois disponibilizados para a cliente. E, pegando aquele desenho arquitetural, como é que a gente ficou com ele aplicado no nosso sistema? A gente tem um Arduino conectado a um computador que funciona como se fosse um gateway, um conceito de IoT. Esses dados são mudados na nuvem, para a internet, e a gente tem o Kafka recebendo os dados. Depois, há uma bifurcação. A gente colocou um software chamado Secor, da Pinterest, que consomem os dados do Kafka e colocam no S3. Em cima do S3, tem várias possibilidades. Pode-se usar Hive e etc., para fazer queries em cima desses dados. Depois, a gente tem esses dados sendo consumidos pelo Spark, em stream, e depositados no Elasticsearch, que, no final, a gente utilizou o Kibana para poder ter um front-end, para poder fazer a análise desses dados. Aqui é um exemplo de monitoramento, dado de condutividade. Aqui é outro exemplo de tensão. Aqui é o front-end do Kibana. O interessante do Kibana, sim, é que há várias possibilidades de agregação e cálculo de média, para poder tirar vários insights e até poder construir modelos de previsão, das células bioeletroquímicas. E aqui é o output do Secor. Basicamente, a gente usou o formato TXT puro, dá para usar binário. Há outros formatos para serem utilizados. E, beleza. Aí, a gente fez a seguinte pergunta. Como é que a gente consegue deployar isso de uma forma escalável, de uma forma que a gente possa ser tolerante à falha, que a gente possa colocar, por exemplo, um Cassandra, um Spark, um HBS, e outras tecnologias. E a gente achou essa plataforma bem interessante, o DCOS, que é um sistema operacional para computação de distribuída. O kernel do DCOS é o Mesos. O Mesos foi o primeiro framework para poder fazer o Spark ser viável. Então, em cima dele, a gente tem várias unidades de operação, que é como se fosse os processos em cima do kernel, o Mesos. Em cima deles, a gente tem vários frameworks, várias ferramentas que podem ser deployadas em cima do Mesos. Inclusive, o próprio Kubernetes, ele pode ser deployado em cima do Mesos. E o Provide. E o Mesos pode ser também usado tanto em servidores físicos e na nuvem. Em resumo, o DCOS, o Conkeras Mesos, ele é um gerenciador de clusters, no caso. Outra perspectiva que a gente viu, que, assim, aqui a gente tem um custo operacional relativamente alto. Aqui a gente tem um custo operacional baixo, então a gente levantou essa hipótese, ainda está em teste, mas tem várias opções, por exemplo, substituir o Kafka com o PubSub. Algumas diferenças, depois, se quiser alguém discutir, a gente está totalmente, muito aberto a poder desenvolver. Aí tem os processadores do Dataflow, do Google. tem o NoSQL, o DataBase, do Google ali, tem o BigQuery lá, que funciona em cima do Dataflow, e no final, assim, tem os microserviços. Beleza. O que a gente enxerga, assim, no futuro, assim, diante de todo esse processo que a gente fez? A gente construiu uma plataforma que realmente teve um grande ganho em cima de pesquisas de biologia molecular, em cima de engenharia química, né? visualizamos que tecnologias de biotecnologia poderão ser viáveis somente com o uso dessas plataformas aqui, né? A gente chegou a essas conclusões, né? E também a gente tem como objetivo assim, futuro, assim, pegar aquela bancada física e substituir por bancadas totalmente virtuais. Bancadas, assim, que são construídas em cima de métodos numéricos, finitos, etc., para a gente poder fazer simulações, né? E incluir toda essa pipeline que a gente desenvolveu em cima desse conjunto de estudos de casos de bancadas construídos de forma numérica, né? Por que que isso é importante? Para construir uma bancada, são seis, sete, oito, um ano para construir bancadas, assim, são complexas e toda tecnologia computacional que a gente tem ultimamente, principalmente com computação acelerada por GPU, assim, torna totalmente viável e causa muitos, muitos benefícios para várias aplicações, né? Inclusive, assim, para essa aplicação que a gente está mostrando para vocês. E eu acho que o nosso principal aprendizado que a gente quer expor para vocês é que, assim, a gente precisa quebrar barreiras entre áreas. A gente precisa sair do nosso mundo, entender um mundo diferente do próximo, a gente precisa bergulhar no mundo próximo e nas outras áreas para a gente poder oferecer soluções cada vez mais inovadoras, mais baratas, mais eficientes e cria criativas, assim, né? No final, eu vejo a capacidade de aprender do profissional de tecnologia como elemento fundamental do profissional para poder conversar com as outras áreas e poder oferecer serviços mais agregadores da sociedade. Exatamente. O ganho de tempo e a melhor gestão desse tempo que a ajuda de vocês traz para nós, principalmente da área das biológicas, é justamente isso, você poder estar agregando conhecimentos e melhorando o processo. E por que aqui, por exemplo, a gente falou de usar métodos numéricos e fazer uma bancada, virtualizar uma bancada, porque o experimental é muito oneroso. Além de demorado, ele é extremamente custoso, esses materiais são caros, membranas são caros, eletrodos são caros. Então, quando a gente pensa em otimizar o processo, eu teria que, por exemplo, construir uns 30 reatórios lá na bancada, cada um com uma condição diferente, um espaçamento de eletrodos diferente, de membranas diferentes. Então, com a ajuda da TI, a gente pode virtualizar tudo isso, otimizar o nosso processo e, depois que ele está otimizado, sim, ir lá validar e aumentar a escala dele. Então, é isso que traz benefícios, a junção das áreas e a interdisciplinaridade. Então, a gente agradece muito a oportunidade de estar compartilhando esse conhecimento com vocês. Qualquer coisa que vocês quiserem conversar, a gente está totalmente aberto. Tem muito trabalho para fazer, muitos testes para serem feitos e é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.